Rapaziada, em toda a minha carreira até agora aqui no mundo das skins, eu já fiz bons negócios, vocês sabem Já fiz negócios ruins, já contei aqui pra vocês também Teve negócios que eu deixei passar e ainda bem que eu deixei porque serão negócios ruins Hoje eu vou mostrar um que até agora eu não sei se eu fiz bem ou mal de ter deixado passar Hoje eu olho e falo, ainda bem que eu deixei passar essa oportunidade Talvez daqui um ano, alguns meses, não sei, talvez eu me arrependa, talvez eu pense diferente Resumindo pra vocês, é uma skin que me foi oferecida alguns meses atrás, eu vou pegar aqui a data certinha Aqui ó, foi uma skin que me ofereceram em fevereiro de 2021, eu não comprei, uma skin única no mundo E de início, essa skin eu teria pra pura ostentação, mas com o tempo eu poderia vir aí aquele lucro Bem rapaziada, tô falando de uma skin de SCAR, né, a Tecotec CT Crimson Web Factory New StatTrek com 4 adesivos, que está entre os adesivos mais caros do CSGO, 4 iBuyPowers Então são 4 iBuyPowers aplicado em uma arma, sei lá, que eu particularmente nunca compro no competitivo Com o jogo tá ganho e tá com muito dinheiro pra troll A skin é essa rapaziada, vou inspecionar lá pra vocês É Factory New, né, mas é bem desgastada porque Crimson Web é assim Tem 4 iBuyPowers, é StatTrek, o StatTrek não tampa ali nenhum dos adesivos Eu admito que eu cheguei muito perto de comprar isso daqui Na época, quem me ofereceu foi o Wix Zoff Eu não entendi o que ele falou Ele é um trader, inclusive ele tá tentando me vender uma skin No caso essa Desert Eagle Camuflagem de Cobalto Com 4 Titans, ele quer 40 mil dólares nessa skin Eu não vou comprar, já adianto pra vocês É uma skin linda, né, tem 4 adesivos sensacionais Confesso que é uma de Eagle dos Sonhos Mas por esse preço não Não, nem a pau O float também não tá legal Esse cara, ele não tem muitas skins Pelo menos no inventário dele, a única que ele tem até agora É essa Desert Eagle Cobalt Disruption E na época era a mesma coisa, ele tinha só a SCAR Pelo que parece, ele pega sempre um item muito caro, muito high tier E sai por aí tentando vender, que nem louco Obviamente tem algum lucro, né, pra fazer essa brincadeira Eu vou mostrar aqui pra vocês a minha conversa com ele na época E na época eu tive interesse, inclusive perguntei se ele aceitava itens por quê Eu vou explicar qual foi o meu pensamento pra vocês Na época, 8 mil dólares Se não muda muito o dólar de lá pra cá, eu tava isso mesmo 40 e poucos mil reais É uma skin legal É uma skin que, né, pode valorizar com o tempo por conta dos adesivos, né Afinal, o adesivo Viber Power, ele, pô, já tá uns 40 mil dólares Mas é bem provável que um dia chegue a 60, 70, eu acredito Porém, por estar aplicado em uma skin de uma arma que, tá ligado? Ninguém curte, ninguém quer É uma skin com uma liquidez baixíssima O que isso significa? Que é muito difícil de vender Muito difícil mesmo É diferente, sei lá, de uma M9 Doppler do Safira Pode ser 0.03 que eu consigo vender em um dia Daqui, putz, ia demorar pra achar um maluco comprador E aí eu perguntei se ele aceitava itens E ele falou que aceitava itens líquidos ou só dinheiro Ele precisava fazer uma venda rápida Eu tentei oferecer alguns itens aqui pra ele No caso, eu coloquei uma WPS Mouth Battle Scare Era uma Black Scope Com quatro planos míticos não holográficos Que é um item nada líquido E eu tava tentando jogar aí no meio da brincadeira pra ele levar logo E ofereceu um Viber Power não holográfico Que era, assim, um item líquido Enfim, não fechamos o negócio Resumindo Eu ainda cheguei a fazer outras ofertas Mas não fechamos o negócio Hoje, eu fico feliz que eu não tenha fechado esse negócio Porque, mano, não ia usar, cara E é difícil de passar, tá ligado? A Renok tava tentando me empurrar essa skin Hoje, tal skin está no inventário de um chinês Essa é a conta do chinês Ele tem aqui, ó, a Scarzinha É um cara que tem outras skins legais Como uma Headline com quatro boxes Essa P2000 Sunfold com quatro dignitas Então, assim, hoje Eu vejo que foi um bom negócio não ter feito esse negócio Porque eu tô tentando vender alguns itens Reduzir meu inventário Dar uma reformulada E eu teria dificuldade em passar esse item Porém, talvez daqui um ano eu mude de ideia Porque se o Eye by Power valorizar muito Mesmo sendo uma skin não líquida Ela vai valorizar também E... enfim Mas, no caso, eu já tinha E ainda tenho algumas skins com Eye by Power, né? Como, por exemplo, essas linhas vermelhas Que eu, pô, tive super lucro Paguei 16 mil dólares Hoje eu passo facilmente por 39, enfim Ainda bem que eu não peguei, né? Mas quase foi a maior loucura Que eu já fiz no mundo das skins Ó, rapaziada, só lembrando aqui Peguei a Dragon Lore que eu tô sorteando esse mês Uma Dragon Lore E ela tem o adesivo da Liquid No escopo, é um adesivo dourado Tá sorteando pra quem usa o cupom Safira no CSGO.net Essa skin, mais 13 butterflies Uma freehand, uma Doppler e uma Autotronic Então usa o cupom Safira no CSGO.net E preenche o formulário que tá na descrição Espero que vocês tenham gostado da história O que vocês acham da Scar? Comenta aí, é importante A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL